Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Sangue, Sol e Foto. Hoje eu vou conversar com vocês, que é uma dúvida bem recorrente aí do pessoal, qual a diferença de um sensor cropado para um sensor full frame? Bom, então, o que nós queremos dizer quando a gente está falando que um sensor é cropado ou full frame? Nós estamos nos referindo ao tamanho do sensor, que nós temos sempre como sistema de referência o nosso bom e velho filme, o 35mm, que é o 24x36mm. Então, quando a gente tem um sensor que a gente diz assim, ele é full frame, que é de cheio, frame cheio, nós estamos dizendo que o sensor, o tamanho dele é o mesmo tamanho que o nosso filme 35mm. E quando nós dissemos assim, nós temos um sensor cropado, crop é o que? É corte em inglês? Então nós estamos nos referindo a um sensor menor que isso. E aí tem vários tamanhos, vários modelos. Mas aí tu me pergunta assim, puxa, mas por que que se fala tanto em sensor full frame, sensor cropado, se é só simplesmente o tamanho? Seria puramente e simplesmente o número de megapixels, então? Certo? Não. Em decorrência do tamanho dele, acaba mudando a nossa relação de distância focal, aliás, nem de distância focal, a nossa relação de ângulo com as lentes e tal. E isso é uma dúvida que embaralha muita gente. É por isso que agora eu fiz algumas imagens, então, para explicar para vocês o que implica o tamanho do sensor com relação à distância focal das nossas lentes. Vamos lá? Então, aqui eu fiz um desenho de um sensor full frame, para exemplificar isso, com uma estátua lá, que eu mesmo desenhei, e ali em roxo, um tom simbolizando a nossa distância focal, como se nós estivéssemos usando uma lente de 50mm. Rapidamente, para quem não sabe o que é distância focal, distância focal seria um ponto de convergência da luz dentro da nossa lente até chegar ao nosso sensor. Então, com essa imagem, a gente consegue ver que as 50mm teriam um ângulo X que estaria pegando toda a nossa estátua. Vamos colocar um sensor cropado agora. A nossa distância focal permanece a mesma, já que a lente é a mesma 50mm. A única coisa que alterou foi o tamanho do sensor. Então, em consequência disso, vai alterar o quê? O ângulo de visão também. E passando, então, quando a gente tinha full frame, a gente tinha um ângulo X. Usando um sensor cropado, um sensor menor, nós temos uma porção menor. A gente tem um ângulo mais agudo. E o resultado final seria mais ou menos assim. Uma full frame, 50mm, um ângulo mais aberto. Numa cropada, um ângulo mais fechado. E é por isso, então, que a gente costuma dizer que uma 50mm em uma câmera cropada ela equivale a uma lente 75mm. Então, se a gente quer ter uma 50mm, a gente tem que usar uma 35mm. Não é que a gente esteja alterando a distância focal. O que a gente altera é o ângulo de visão. A lente acaba se comportando como se tivesse outra distância focal. E pra quem duvida disso, então, eu fiz mais algumas imagens aqui. Imagina que agora nós estamos com uma 75mm. Olha como fica o ângulo de visão dela. Não fica exatamente como se fosse a 50mm com o sensor cropado? Não é exatamente o mesmo ângulo de visão? Agora, vamos colocar uma 35mm no sensor cropado. Olhem o ângulo de visão. Não é exatamente igual a 50mm no sensor full frame? Olhem pras duas imagens. Uma não equivale a outra? Pois, então, é por isso que a gente sempre fala. Que se tu tiver uma 50mm e tu colocar em uma câmera cropada, ela vai funcionar como 75mm. Se tu quiser, de fato, ter um ângulo de visão de uma 50mm na tua câmera cropada, então tu tem que colocar uma 35mm. Ela, sim, vai se comportar como se fosse uma 50mm. E assim, pessoal, bem interessante, tá? Esses valores que eu estou passando são para câmeras modelos Nikon, que o fator de corte é de 1,5. Se tu tem uma Canon, geralmente é de 1,6. Então, é só multiplicar os 50mm, por exemplo, por 1,6, que daria 80. Enquanto a 35mm se transformaria em uma 5,6. Então, era isso. Espero que todos tenham entendido. E outra dúvida que todo mundo tem também é no fato de usar lentes, para quem usa Canon, no caso, EFS ou EF em câmeras full frame ou câmeras cropadas, ou para quem tem a Nikon que usa lentes DX e lentes FX, às vezes com aquela dúvida, ah, e se eu usar uma DX em uma câmera full frame e o contrário, não sei o que, tá? Bom, também é outra confusão que todo mundo faz, e para isso eu vou fazer um vídeo exclusivo conversando sobre o assunto. Provavelmente seja o próximo vídeo. Não sei se está pronto ainda. Caso já esteja pronto, provavelmente eu vou botar um quadradinho aí, que é só clicar que vocês vão ser direcionados direto lá para o vídeo. Se ainda não tiver pronto o vídeo, não vai ter quadradinho nenhum, tá? Outra coisa também, que o pessoal me pergunta muito. Ah, eu tenho uma Nikon 1D 3200. Ela tem sensor cropado? Ela é full frame? Gente, não me perguntem qual é o tamanho do sensor da câmera de vocês. Mas assim, ó, com 99% de chance já de acerto, eu já te digo. Se tu não sabe qual é o tamanho do teu sensor, muito, muito, muito provavelmente é cropado. Mas é muito fácil de descobrir. Basta entrar em qualquer site, com qualquer informação da tua câmera, só colocar o teu modelo de câmera lá, que sempre sai o fator de crop. Sempre sai esse fator de corte. Geralmente, lentes Nikon é 1,5. Geralmente, lentes Canon é 1,6. Mas é isso. Bom, então espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando a todos também, aqueles que ainda não assinaram o nosso canal, clica aqui do lado, porque daí tu vai saber de forma automática todas as vezes que eu disponibilizar vídeo novo. E outra coisa, quando vocês comentam lá embaixo, eu tenho direito à resposta. Se tu não assinou o nosso site, o nosso canal aqui, eu não consigo te responder. Então nem adianta comentar. E lembrando também, qualquer dúvida, sugestão, escrevam lá embaixo. Mas, ó, um trato aqui. Não vamos fazer comentários do tipo, a minha câmera é cropada ou é full frame? Certo? Combinado? Então, é isso, pessoal. Só pra lembrar também, cliquem aqui e acessem o nosso site lá. E é isso. Não quero me estender muito mais, tá? E um grande abraço a todos. Vejo vocês por aí. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.